Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar pé, vai dar sorte e esteja embora Terceira edição Caravana do Samba 24 de novembro, domingo Saída às 13 horas do Dique do Tororó Ao lado do viaduto Romulo Almeida Com pampeia, samba e suor Mania de querer, viola de marujo Natália Magno, Gabriela Oliveira Demorou, Leandro Guerrilha Jota Azul, Grupo Leva Eu Só nós do pagode Troque dois pacotes de leite por uma camisa oficial do evento Vamos dar volta solidária no Dique E reverenciar juntos nossa Santa Dulce dos Pobres Beneficiados, Obras Sociais Irmã Dulce Martagão Gesteira Na Espec, Nasci, Salvador Acessível Apoio, Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil Salto, Polícia Militar, Nova Lapa e Shopping Piedade Salto, Polícia Militar, Nova Lapa e Shopping Piedade Salto, Polícia Militar, Nova Lapa e Shopping Piedade